Não vou mais dizer o que só te faz bem Tente em quebrar, te mentir, se não se eu em mim Não vou mais dizer o que só te faz bem Tente em quebrar, te mentir, se não se eu em mim Não vou mais dizer o que só te faz bem Tente em quebrar, te mentir, se não me afastar A luz pra escutar o amor Não vou mais sair em trás, cantando as previsões das maras Esquisei os seus canteais, me sinto de seus ideais Não vou mais sair mais, nada mais me ensurais mais Esquisei os seus canteais, me sinto de seus ideais Põe o espelho do que o tempo me traçou Sempre jogando o seu jogo e olha só o que eu estou Palavras, conversas Sozinho, vai descer